E aí galera, beleza? O vídeo de hoje aqui é o unboxing primeiras impressões do Motorola Edge 50 Pro Uma das melhores opções no ano de 2024, em questão de preço e um aparelho bem completo O Motorola Edge 50 Pro, a caixinha saca aqui pra cima, o aparelho vem aqui, na parte de cima, certo? Vamos ver ele aqui desse papelzinho, deixar ele aqui ligando Ok Na caixa do aparelho vem Cabo USB tipo C nas duas pontas, certo? E um carregador De 125 watts Entrada tipo C na parte de cima, certo? E mais nada A parelho aqui de lado Vem Vem um papelotezinho aqui em cima Guia rápido, manual e a notinha Chavinha pra remoção do chip aqui da operadora Mostrar aqui pra vocês a gavetinha, pra não ficar dúvidas O microfone aqui embaixo E a gavetinha desse lado Pra deixar bem claro pra vocês que ele é um chip Aqui o chip físico Desse outro lado você não coloca nada, certo? O segundo chip dele é virtual Pra não ficar dúvidas e você tentar colocar O segundo chip físico que não aceita Na parte de baixo Gavetinha, microfone, entradas em tipo C pra carregar Saída de som Desse lado aqui a gente tem o botão liga e desliga O botão de volume Na parte de cima aqui mais um microfone E desse outro lado aqui a gente tem solinho de antenas Na parte frontal Um aparelho bem bonito Ó, bem aproveitada a tela Certo? E na parte traseira A logo da Motorola Uma câmera principal Uma câmera ultra-wide Uma câmera de zoom E um flash dual-led Certo? E aqui mostra um pouquinho da questão do megapixel da câmera Certo? Testando aqui as câmeras Câmera principal Ultra-wide Que a ultra-wide faz o modo macro Certo? E aqui é duas vezes de zoom 3x de zoom Podendo ir até 30x de zoom Lembrando aqui Ele tem a opção de Câmera dupla Você vem pra cá pro final Resolução 50 megapixel Câmera dupla Cabine de fotos E captura dupla Certo? Tela do aparelho Se você vir aqui Tela Ele tem uma tela Adaptável até 144 Hz Deixei aqui o aplicativo baixado O sistema Motorola Edge 50 Pro 12 GB de RAM 256 GB de memória interna Processador É o Snapdragon 7 Gen 3 Octa-core Só pra deixar bem claro Que esse processador 7 Gen 3 Ele é equivalente O Snapdragon 8 Gen 1 Porém Ele é mais econômico De bateria Porque pode você pensar Se não vou pegar um 7 Gen 3 Porque é um intermediário Ele é um intermediário Que se bate com Alguns top de linha Certo? Apenas a linha 7 É um processador Com excelente Economia de bateria Já deixando bem claro Pra vocês Que eu consegui fazer 12 horas De tela E ele carrega Em 18 minutos Bateria Ele tem uma bateria De 4500 mAh Mas deixando bem claro Que ele derruba Vários aparelhos Com 5000 de bateria Certo? É um aparelho Que tem carregamento Sem fio Carregamento reverso É a prova d'água Câmera de zoom Certo? E o Android Tá no Android 14 Pra deixar bem claro Pra vocês Que Os 4500 mAh De bateria Desse aparelho É excelente Desbanca qualquer aparelho Com 5000 É poucos aparelhos Que conseguem fazer A quantidade de horas De tela Que esse aparelho Aqui consegue Por conta do processador Que é focado Na economia É um Ótimo aparelho Certo? Desempenho excelente Um aparelho bonito E bem completo Telazinha Edge Câmeras De boa qualidade Carregamento Ultra rápido Eu digo Porque eu já testei Esse aparelho Aqui com 4500 Faço 12 horas De tela Samsung S22 Ultra Com 5000 Faço 9 Pra você ver Que aqui Consegue tirar Um 8G1 E 5000 De bateria Tranquilo Se você pode Comprar Tranquilo O aparelho Não trave nada É um processador Que se bate Com processador 8G1 Você pode fazer O teste Pode procurar No Youtube Esse processador Que ele se bate Com 8G1 7G3 Com desempenho Excelente Um aparelho Bem completo Bem redondinho Uma ótima opção Em 2024 Mais que indicado Esse aparelho Se você tem Valor pra pagar Se você gosta De Motorola Pode ficar tranquilo Que você não vai Se arrepender Beleza? Deixa o like E se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau